O que é a pandemia? Eu decidi um pouco olhar para esta pedagogia cruel do vírus, que é o título do apóstolo, o que é que ele significa? O que é que nos está a ensinar? E será que podemos realmente aprender? São as questões que levantam. Isto é um acontecimento histórico, de uma dimensão extraordinária, provavelmente tão significativo quanto a Segunda Guerra Mundial, ou quanto eventualmente a Grande Depressão de 1929, que vai ter repercussões enormes. Naturalmente vai ter repercussões no modelo de economia capitalista que nós seguimos até agora, muito neoliberal, muito orientada para a privatização de tudo, para a sujeição à lei do mercado de tudo na vida. Vemos que neste momento, obviamente, isso foi um fracasso enorme. Os países que mais privatizaram a saúde foram aqueles que menos estão a ser capazes de enfrentar a pandemia. O caso da Itália, a própria Espanha e, obviamente, dos Estados Unidos. A França também é um caso muito significativo da privatização. E, portanto, estão muitas lições, obviamente, desse neoliberalismo. Obviamente, também, da própria hegemonia dos Estados Unidos, um país aparentemente tão forte no mundo, mas que, afinal, nem produz máscaras, nem ventiladores, respiradores, material de proteção. E, afinal, é o único país que as produz em massa e para fornecer o mundo é a China. Portanto, quem é o país, neste momento, que está a emergir com a mais força no mundo? Estados Unidos, não me parece. Me parece, antes, pelo contrário, que seja a China. Portanto, há aqui mudanças extraordinárias que estão também a ocorrer, mas talvez aquela que me impacta mais e que talvez vá ter um desenvolvimento no livro, de que este opúsculo é realmente um embrião e eu espero que, em alguns meses, poderei disponibilizar esse livro também pela Almudina, na minha coleção. Esse, de facto, é o problema se não estamos no limiar da possibilidade de uma outra civilização. Uma civilização que é esta, que nos traz, desde o século XV, XVI, que tem vindo a dominar e que parece que está a chegar ao seu fim, muito orientada para o consumo, para a destruição da natureza. Sabemos que não vai nada ser igual daqui para diante. Provavelmente, provavelmente, vamos entrar num período de pandemias intermitentes, ou seja, vamos de pandemia em pandemia, tentando resolver com vacinas, com confinamentos, mas o novo normal, certamente, não será igual ao que tivemos até agora. Isso é a reflexão que procuro iniciar neste opúsculo e que, certamente, seguirá num livro de mais folgo que pretendo oferecer-vos muito em breve. Boa leitura, pois!